O protagonista do filme é Yamabe Takuya, um homem de 27 anos que mora em um minúsculo apartamento em Tóquio junto com a sua esposa Yukari. Takuya é webdesigner e passa o dia inteiro em casa trabalhando em diversos projetos. Por outro lado, Yukari trabalha como enfermeira em um hospital e costuma chegar tarde em casa. Dessa forma, as vidas do casal são completamente diferentes. Takuya não consegue sair, enquanto Yukari não consegue ficar muito tempo em casa. Uma noite, enquanto Takuya está ocupado com um de seus projetos, Yukari chega em casa cansada e exige comida. Takuya deveria ter preparado o jantar, mas como estava preso em seu trabalho, ele esqueceu. Agora, vendo sua esposa com raiva, ele se assusta e decide pedir comida em seu aplicativo de entrega habitual. No entanto, ao abrir o aplicativo, ele vê um aviso dizendo que as entregas de comida vão demorar um pouco mais devido ao grande volume de pedidos. Como resultado, ele decide usar outro aplicativo. Ele, então, navega na loja de aplicativos em busca de outro aplicativo de entrega e encontra um novo chamado, meu Deus, olha esse nome. O Todo Kemono. O Todo Kemono. Acho que é assim. Estranhamente, a descrição do app menciona que ele consegue entregar os produtos em apenas 2 segundos. Como esperado, Takuya não acredita e pensa que é uma piada, mas como sua esposa está com fome e pode atacá-lo a qualquer momento, ele decide experimentar o Todo Kemono. Ele pede dois cheeseburgers, que a taxa de entrega é bem baixa, mas a taxa de entrega nesse aplicativo é um pouco alta e custa 800 ienes. Ainda assim, ele finaliza o pedido e aguarda a entrega. Surpreendentemente, a campainha toca instantaneamente e ao abrir, uma linda garota entra. Ela está usando um boneco que tem o nome do aplicativo e tem um pacote de entregas nas mãos. Surpreso, Takuya questiona a garota se ela está carregando a ordem certa, mas ela apenas lhe entrega o pacote e vai embora. Na próxima cena, Takuya, ainda confuso, examina os hambúrgueres para verificar sua autenticidade. Depois de cheirar um pouco, ele conclui que os hambúrgueres são reais e que o pedido está certo. Nesse momento, Yukari sai do banho e se emociona ao ver que a comida chegou tão cedo. Takuya diz que chegou em menos de dois segundos, mas Yukari acredita que ele está dizendo isso metaforicamente. Ela então começa a devorar o hambúrguer e para a surpresa de Takuya, o sabor é delicioso. Mais tarde, enquanto Yukari está fazendo seu tratamento facial noturno, ela percebe que seu hidratante acabou. Mais uma vez, ela fica com raiva de Takuya porque era seu trabalho pedir um novo. Ela o repreende por não fazer as tarefas domésticas apesar dele ficar em casa o dia todo. Só que ele estava trabalhando, né? Nesse momento, uma ideia ocorre na mente de Takuya. Ele abre o aplicativo Otodokemono e digita a palavra hidratante. Surpreendentemente, o produto está disponível e Takuya faz o pedido imediatamente. Mais uma vez, a campainha toca instantaneamente e a mesma garota entrega o produto. Ao testemunhar isso, Yukari fica sem palavras e ela finalmente acredita no marido. Após a descoberta surreal, o casal começa a fazer pedidos pelo aplicativo todos os dias. Eles compram todos os tipos de coisas. Compram comida, roupas, utensílios de cozinha e até papel higiênico. Com o passar do tempo, suas vidas se tornam fortemente dependentes do aplicativo Otodokemono. Um dia, os dois pedem um bife. Quando chega, Takuya fica surpreso ao descobrir que é de uma churrascaria americana chamada Carne e Paz. Mas acontece que não existe tal restaurante no Japão e a comida foi entregue pelo próprio restaurante americano. Com isso, o casal percebe que o app pode trazer até coisas de diferentes partes do mundo. Eles então decidem fazer uma lista dos outros itens sobrenaturais que podem ser entregues a eles. A princípio, eles tentam pedir 1 milhão de ienes em dinheiro, mas a cobrança total chega a 1 milhão e 800 ienes. Os 800 ienes são a taxa de entrega. Em seguida, eles experimentam pedir o grande tesouro do anime One Piece, mas o mecanismo de busca envia uma mensagem de erro mencionando que a palavra-chave digitada é inválida. Em seguida, Yukari tenta pedir uma porta de teletransporte, mas o mecanismo de busca diz que nenhum resultado foi encontrado. Assim, uma a uma, todas as fantasias do casal são recusadas. Mas é então que Yukari tem uma ideia. Ela digita a aliança de casamento que Takuya perdeu há um ano e, surpreendentemente, o item está disponível. O mais surpreendente é o fato de que o preço total do item é de apenas 800 ienes, que é apenas a taxa de entrega. Com isso, o casal deduz que o app também pode encontrar itens perdidos e, se for um item que eles já possuem, não há custos adicionais. Sem perder tempo, Yukari imediatamente faz o pedido e a mesma garota chega na porta em 2 segundos. Ela entrega a eles o anel que é exatamente o que Takuya havia perdido há um ano. Depois disso, Yukari tem outra ideia. Ela digita a palavra Meow, que é o nome de seu cachorro que ela perdeu há 10 anos, quando ela era adolescente. O plano funciona e o app consegue localizar o cachorro. Em pouco tempo, o produto é entregue, mas estranhamente ele veio dentro de uma caixa. O casal abre nervosamente a caixa e, em vez de um cachorro, encontram um vaso. Lá, eles encontram os ossos podres de Meow e percebem que o cachorro morreu há muito tempo. Apesar disso, Yukari não está disposta a desistir de seu amigo há muito tempo perdido. Então, ela digita a palavra-chave Meow, mas em condições de vida, e ordena o pedido. Surpreendentemente, o cachorro é entregue nas mesmas condições em que foi perdido há 10 anos. Takuya fica sem palavras com o fenômeno ao perceber que o aplicativo também pode entregar coisas do passado. Na próxima cena, Yukari está no hospital. Ela visita um de seus pacientes, o Sr. Tsukamoto, que parece estar procurando seu relógio. Yukari se aproxima dele e menciona que ele não estava com o relógio quando foi trazido, e o Sr. Tsukamoto finalmente se acalma. Ela, então, o aconselha a comprar o novo quando receber alta do hospital, mas o Sr. Tsukamoto fica bravo e a ataca, dizendo que o relógio foi presente de sua falecida esposa como lembrança. Ao ouvir isso, Yukari começa a se lembrar de sua mãe doente, Saori, que também entregou a ela um colar como lembrança. A mãe expressou seu último desejo de ver Yukari se casar, mas o desejo nunca foi realizado porque ela faleceu poucos dias depois. À noite, Yukari, emocionada, abre o aplicativo O Todokemono e digita as palavras Minha mãe Saori em condições saudáveis. Vendo isso, Takuya se assusta e tenta impedir sua esposa, pois acredita que não se deve mexer com os mortos. No entanto, sendo a garota teimosa que é, Yukari não escuta e segue com seu pedido. Surpreendentemente, o valor da cobrança totaliza cerca de 167 milhões de ienes. Apesar disso, Yukari pressiona a opção de pedido, mas nada acontece. O aplicativo não vai entregar as coisas que estão fora do orçamento do casal. No dia seguinte, Takuya navega pela internet e lê sobre o famoso jogador de beisebol que se casou. Em seguida, ele digita o nome do mesmo jogador de beisebol no aplicativo e descobre que seu preço é de cerca de 3.7 bilhões de ienes. Com isso, ele descobre que o valor de uma pessoa é toda a renda que ela ganhou durante a vida. Enquanto isso, Yukari, que ainda está perturbada por não poder encontrar sua mãe, se aproxima de Takuya e diz a ele que eles deveriam parar de usar o aplicativo. Sendo o marido sensato que é, Takuya concorda sem dizer uma palavra. O filme então corda para alguns meses depois. A dupla já retomou suas vidas normais. Um dia, Takuya está no cinema esperando a chegada de sua esposa. Ele logo fica entediado e liga para Yukari para saber sobre a localização dela. Quando ela menciona que acabou de sair do hospital, Takuya fica impaciente. Ele então abre o aplicativo proibido e digita o nome da esposa para verificar o valor dela. Surpreendentemente, ela é totalmente grátis e apenas a taxa de entrega está incluída. Aqui, Takuya se lembra do anel que também era grátis, aqui ele era o dono. Ele então percebe que embora não seja dono de Yukari, ela ainda é sua esposa e isso a torna sua responsabilidade. Após isso, Takuya imediatamente pede a sua esposa no aplicativo e com um piscar de olhos ela aparece bem na sua frente. Com isso, os dois passam a explorar com frequência esse recurso do aplicativo. Sempre que Yukari termina seu turno no hospital, Takuya pede ela no aplicativo para que ela não tenha que embarcar em um trem lotado. Eles até saem de férias para o exterior usando a mesma técnica, o que economiza muito dinheiro e tempo. Dessa forma, o casal passa a viver as melhores versões de suas vidas e ficam muito próximos um do outro. Na cena seguinte, Yukari surpreende o Sr. Tsukamoto com seu relógio perdido há muito tempo e deixa ele animado. Ele então promete ajudá-la quando ela mais precisar. À noite, é o aniversário do casal e Takuya preparou um lindo jantar para sua esposa. Dessa vez, ele não a teletransporta usando o aplicativo pois quer surpreendê-la. Porém, quando ela não chega na hora, ele fica ansioso e liga para ela. Ele revela que preparou um jantar surpresa para ela e pede que ela venha mais cedo, mas Yukari diz que ela quer comer em um restaurante francês. Uma coisa acaba levando a outra e o casal começa a discutir. Após a ligação, Takuya, enfurecido, abre o aplicativo Otodokemono e se prepara para pedir a sua esposa. Simultaneamente, Yukari também abre o aplicativo e digita o nome do marido. Os dois pressionam a opção de pedido ao mesmo tempo e, devido a uma falha, são transportados para outro universo que é escuro e tem várias portas. Assustado, o casal tenta pensar em várias ideias para sair, mas todas em vão. Nesse momento, Takuya pega seu telefone e percebe que ele tem sinal. Ele liga imediatamente para um de seus amigos e o instrui a baixar o mesmo aplicativo e digitar seu nome nele. No entanto, quando o amigo digita o nome de Takuya e pressiona a opção de pedido, a conta total chega a 200 milhões de ienes. Isso ocorre porque o amigo não é dono de Takuya, então ele deve pagar o valor total. O filme então corta para a próxima cena e já se passaram três meses e o casal continua morando no mesmo lugar. Eles usaram o aplicativo O Todokemono para reunir todas as comodidades básicas necessárias para viver. Isso também inclui o cachorro. Takuya está de volta ao seu trabalho de web design, mas Yukari, que trabalhava como enfermeira, fica ociosa o dia todo. A única pessoa que eles encontram é a mesma entregadora que trabalha para o aplicativo. Mais de um ano se passa e o casal começa a se distanciar. Um dia, enquanto Takuya está ocupado com seu trabalho, Miau, que por algum motivo ainda é um cachorrinho, começa a chorar. Isso enfurece Takuya e ele grita com o pobre cachorrinho. Ele então invade o quarto de sua esposa, revelando que agora eles começaram a viver separados. Takuya ordena que Yukari se responsabilize pelo cachorro, mas ela não quer fazer isso. Por causa disso, Takuya fica ainda mais furioso e dá um tapa na esposa. Ele rapidamente percebe seu erro e tenta consolar Yukari, mas ela o manda embora rapidamente. Alguns dias depois, enquanto Takuya está trabalhando em seu computador, uma ideia surge em sua mente. Ele aborda Yukari com o papel de divórcio e menciona que se ele casar com outra garota, ela pode usar o aplicativo e encomendá-lo gratuitamente. E assim que ele retornar ao mundo real, ele terminará com a garota e se casará novamente com Yukari para pedir a ela no aplicativo. Embora Yukari esteja hesitante por acreditar que Takuya a trairá e começará a viver com a sua nova esposa, ela assina o documento porque eles não têm outras opções. No dia seguinte, Takuya começa sua busca por uma garota adequada. Ele ganha um lindo anel e o mostra para as mulheres aleatórias online, mas cada uma delas não quer se casar com ele sem conhecê-lo fisicamente. Chateado, ele sai de sua mesa e vai para o quarto de Yukari, mas surpreendentemente, ela não está presente lá. Takuya então procura por toda a área, mas Yukari não está em lugar nenhum. Ele então liga para ela e fica surpreso ao descobrir que ela voltou ao mundo real. Acontece que ela entrou em contato com o Sr. Tsukamoto para obter ajuda, e ele a encomendou por meio do aplicativo, pagando o valor total. Esperançoso de que agora ele escapará do lugar misterioso, Takuya diz à esposa para se casar com ele e mandá-lo de volta, mas ela se recusa. Em vez disso, ela menciona que vai se casar com o Sr. Tsukamoto, já que ele é rico e pode proporcionar a ela uma vida melhor. Mano, eu não acredito nisso. Ao ouvir isso, Takuya fica arrasado e implora à esposa que ligue de volta, mas ela desliga a ligação. Sem opções, Takuya abre o aplicativo Otodokemono e tenta fazer o pedido de sua esposa, mas o novo preço dela é de mais de 200 milhões de ienes. Já se passaram vários anos e Takuya está morando sozinho naquele local. Um dia, quando a entregadora chega com a sua comida, Takuya implora a ela que o resgate. Ele diz que pode fazer qualquer coisa para voltar ao mundo real. Quando a garota ouve a palavra qualquer coisa, ela o leva para seu local de trabalho, que tem milhares de funcionárias que são exatamente iguais a ela. Em outro lugar, Yukari está com o Sr. Tsukamoto e eles estão vivendo uma vida feliz. O casal também usa o aplicativo Otodokemono com bastante frequência. Um dia, Yukari encomenda um papel de parede para sua casa e quando o pedido chega, ela fica surpresa ao ver seu ex-marido Takuya do outro lado segurando sua entrega. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Tchau.